Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês uma maquiagem, vou fazer um passo a passo pra vocês uma maquiagem que eu considero assim, fácil, mas que ela dá um tchan, sabe? Ela dá ali um... tem um diferencial eu tô numa vibe aí de fazer umas maquiagens um pouco mais fáceis nos olhos, lá no meu Instagram eu tô postando bastante se vocês não me seguem, me segue por lá, Jessica Make MS, tô dando várias dicas de tutorial assim um pouco mais fácil, mais prático e tal e essa maquiagem eu usei uma vez em alguns vídeos, muita gente me pediu e eu vou reproduzir aqui pra vocês e hoje eu separei só produtos que a gente encontra na Sephora, eu decidi fazer por loja dessa vez então eu separei aqui só coisinhas da Sephora, que são produtos que eu já comprei lá, né? e que eu indico, que eu sei que vendem lá, que eu indico, que eu gosto, que eu já uso há muito tempo acho que só tem uma coisa que é nova, que eu vou testar aqui com vocês hoje então eu decidi fazer esse tema hoje por loja se vocês gostarem muito, deixa like, porque a gente pode fazer depois de outras lojas tipo eu pegar uma loja que tem na 25, uma loja online que eu gosto bastante a Época Cosméticos também, que tem bastante opção sei lá, alguma loja aí que vocês gostam a gente pode fazer assim esses temas por loja porque daí vocês encontram todos os produtos na loja que eu for falar, entendeu? então eu espero que vocês gostem, deixa muito like, se inscreve no canal e vem comigo! então vamos lá gente, já estou aqui ó, preparada, minha pele já está limpa, tonificada, tá? e vamos começar bom, o hidratante que eu tenho lá da Sephora, ele não é muito barato na verdade assim, tudo não é muito barato, né gente? é verdade mas muita gente me pergunta o que eu indico lá da Sephora então decidi fazer esse vídeo o hidratante eu comprei na Black Friday e tá chegando a Black Friday, gente coloquem, façam, ó, dica minha, tá? façam uma conta lá na Sephora e já vão colocando os seus itens nas listas de desejos, né? então você cria lá o seu login na Sephora e você vai colocando na lista de desejos você vai analisando ali quando estiver na promoção esse daqui eu comprei na Black Friday ainda era caro, né? eu paguei acho que 350 reais nesse hidratante mas no preço cheio ele custa muito caro, gente ele é Drunk Elefante, a marca e ele é um hidratante que tem, ó, essa embalagem ele é muito maravilhoso, gente muito maravilhoso ele tem peptídeos então ele hidrata muito a pele ele tem uma consistência boa também é ótimo pra pré-maquiagem não só, assim, pro nosso skincare mas muito pro pré-maquiagem eu confesso que eu deixo ele aqui na minha bancada então eu uso mais, assim, no pré-make mesmo até mesmo pra economizar, né, gente? então ele tem muita hidratação esse produto eu gosto muito dessa embalagem o legal dessa embalagem é que você pode misturar outros produtos aqui em cima pingar aqui outros produtos aqui em cima e já fazer toda a sua misturinha seu skincare, né? mistura tudo e passa no rosto aqui de uma vez o que é legal que você pode pingar também um hidratante luminoso fazer uma misturinha pra deixar a sua pele bem iluminada é... lá no Instagram da Drunk Elefante eles dão várias dicas, né? do que você pode fazer com essa embalagem aqui desse hidratante então é bem legal mas claro que a gente tem uma dica também, né? que eu comprei lá na Shein uma embalagem, gente igualzinha e aí eu coloquei um outro hidratante, né? coloquei o hidratante da Vult e aí se você quer fazer as misturinhas você consegue também então tem... eu deixo o link pra vocês dessa embalagem aqui da Shein e aí se você quiser, né? mas se você quiser, assim, ó um negócio potente, gente porque ele é um hidratante bem power, tá? bem power esse aqui da Drunk Elefante e ele tem 50ml mas pouquinho que você usa ele já rende bem no rosto é assim a gente fala, né? que é um negócio caro e tal mas ele realmente é muito bom entendeu? todos os produtos que eu já testei dessa marca eles são muito bons uma pena que vem pra gente aqui no Brasil com um valor muito absurdo, né? eu não sei quanto que ele custa numa seforrada à vida lá em Orlando lá nos Estados Unidos por exemplo, né? não sei se é tão absurdo assim enfim, né, gente? infelizmente é assim que a gente tem que viver aqui no Brasil uma pena ó, já tá absorvendo bem aqui o hidratante eu já vou pro primer eu tenho alguns primers importados assim, que eu comprei lá na Sephora mas eu confesso que o meu favorito é esse aqui da Mari Maria, gente ele ganha assim dos meus importados eu gosto muito desse esse primer ele é o Pore Perfect Primer ele é um primer pra poros, tá? então, ó ele é um creminho assim, ó e quando você passa na pele ele automaticamente já dá um blur ele deixa a pele bem opaca e ele dá aquela tampadinha nos poros eu gosto de aplicar só na região que eu tenho poros, tá? então eu venho só aqui assim, ó e é legal você passar de baixo pra cima pra ele realmente ir fazendo aquela tampada, né? aqui onde eu tenho linhas finas ele também ajuda bastante aqui, gente eu acabei de tirar o buço, tá? por isso que eu tô meio vermelha e aqui desse lado também eu não aplico esse produto no rosto todo na região do nariz eu acho que não tem necessidade eu gosto mais mesmo onde tem poros dilatados um pouquinho aqui na testa e é isso aí mesmo, tá? mas eu acho que ele dá um bom resultado nessa região aí que é onde a base marca um pouco, sabe? eu gosto muito dessa eu já comprei algumas bases, né? na Sephora, gente principalmente na época do Black Friday a gente vai ficando louca, né? a gente vai ficando louca vai comprando um monte gente, no ano passado assim, eu dei a louca na Black Friday bem doida mas essa daqui foi uma base que eu ganhei de Natal da minha mãe e eu amei, gente amei eu achei ela excepcional é a base da Lancome a minha é na cor 240W tá um pouquinho escura pra mim no momento, gente porque eu desbotei, menina desbotei total mas eu vou descer pro pescoço vou dar um jeito, tá? mas na época que ela me deu era verão, né? e tal então, dava certo mas é uma base assim, ó que te deixa com a pele respirável ela tem tratamento além de ser uma base ela tem tratamento é a Tente Idol Ultra Wear Care & Glow ela tem acabamento glow na pele, tá? ela tem uma cobertura média eu vou aplicar aqui de um ladinho pra vocês verem uma cobertura média muito bonita e a pele fica fina sabe? a cobertura dessa base fica fina então não fica aquele rebocão parecendo que você tá assim, toda rebocada ela tem uma fragrância, né? gostosa quem já testou base aí da Lancome sabe o que eu tô falando uma fragrância bem gostosa mas eu acho ela olha, cara de pele, sabe? não fica nada muito exagerado e a base essa base em específico, gente é muito engraçado porque normalmente a gente quando usa uma base, né? durante muitas horas não sei dependendo da base, óbvio a pele vai ficando meio esquisita ao longo do dia, né? não vai ficando aquela beleza igual na hora que a gente passa essa daqui parece que quanto mais tempo ela vai passando ali na sua pele mais bonita você vai ficando parece que ela vai se adaptando vai ficando mais assim cara de pele ainda, sabe? vai ficando mais natural mais chique assim, sabe? é uma base muito chique, gente essa é a palavra a base chique ela dá esse glow assim mas ela também não é muito melequenta então você fica ali confortável eu achei que ia ficar super escura mas nem tá tanto assim, né? tá um tiquinho só então você fica ali confortável não fica nada muito pegajoso muito exagerado, oleoso maravilhosa, gente funciona pra todos os tipos de pele até pra pele madura recomendo demais pra pele madura não marca as linhas ao longo do dia ela permanece muito bonita, gente então foi uma base assim incrível, incrível uma das melhores que eu tenho com certeza ela tem assim uma boa resistência ao suor, tá? porque eu já testei no verão no calor de registro São Paulo que é a minha cidade que na época que minha mãe me deu eu usei lá no Natal, né? e assim não vou dizer pra vocês que é 100% resistente mas se você se secar bonitinho ali com guardanapinha e tal ela vai durando vai aguentando bem, sabe? ela não resiste muito a atrito vamos dizer assim, sabe? mas com elegância você permanece ali bonita mesmo com suor, sabe? então maravilhosa, gente eu sou fã dessa base é ela tá um pouquinho escura assim mas descendo aqui pro pescoço a gente dá um jeito mas ela fica com esse aspecto olha cara de pele mesmo, sabe? ai gente eu acho chique demais essa base tô apaixonada por ela eu vou aplicar aqui o corretivo um dos que eu mais amo na vida é o Born This Way da Too Faced esse é o Porcelain a cor que eu escolhi aqui pra usar com vocês eu sempre usava uma cor mais clara que eu acho que era beige light beige uma cor mais clara não uma cor mais escura só que agora eu tô usando a Porcelain como eu falei pra vocês, né? tô tô branca, gente a Porcelain é mais clara, tá? então eu vou aproveitar e subir um pouquinho aqui pra parte de cima da pálpebra e esse corretivo tem uma cobertura muito boa e ele não acumula nas linhas apesar dele ter a cobertura boa ele é um pouco hidratante, sabe? então também é um corretivo que funciona pra todo mundo eu acho que eu não conheço ninguém que não goste desse corretivo eu nunca vi, assim uma pessoa reclamar falar mal dele nunca vi mesmo, gente eu já vi gente falar mal do da Tarte até eu não sou muito fã já vi gente falar mal de vários outros que são famosinhos assim, sabe? mas esse aqui eu não conheço então maravilhoso, gente maravilhoso gente de contorno não é novidade, né? o meu queridinho da Nars Laguna 03 tá? é a cor que eu uso ele é o Bronzing Cream então ele é assim, ó cremosinho ai, eu sou apaixonada por esse produto eu comprei recentemente um trio da Nude Stix que é uma embalagem assim parecida e vem três produtinhos, né? pequenininhos assim um de contorno blush, iluminador pra você fazer a pele gostei muito também muito mesmo eu adorei essa marca Nude Stix mas eu ainda prefiro da Nars pro contorno, sabe? eu acho que ele esfuma tão bem tão fácil eu gosto de passar aqui o pincel e vim dando umas batidinhas assim, ó na região que eu quero contornar o meu rosto vocês sabem que eu gosto de sair aqui, ó da raiz do cabelo e vim até pertinho aqui do meu olho que eu acho que é suficiente não preciso descer muito aqui com esse contorno porque senão eu acho que meu rosto fica muito aborrecido sabe? se eu descer muito aqui assim então até aqui assim eu venho, ó até essa parte aqui do rosto eu acho suficiente pra fazer o contorno e esfumar um pouquinho na lateral eu esfumo um pouquinho esses dias eu recebi um comentário cadê a testa dela? gente, minha testinha tá aqui coitada de mim minha testinha é pequena então por isso que eu não chego até aqui em cima porque se eu chegar até aqui em cima minha testa fica menor ainda então eu chego só até aqui a lateral bullying pela testa pequena, gente olha só chego até aqui assim parto do olho e esse produto esfuma lindamente também, infelizmente não é muito barato, né? mas valeu cada centavo gente, eu tô usando ele demais o negócio não afunda quer dizer, afundou um pouquinho, né? afundou um pouquinho mas eu sinto que ele vai durar muito é isso, maravilhoso ah, outra coisa que eu tô devendo pra vocês é um vídeo de dupes, né? eu tenho vários produtos assim que são parecidos com esses aqui que são importados e tal que aí eu posso trazer o vídeo de dupes pra vocês utilizando, né? um lado do rosto com o importado um lado do rosto com o baratinho pra vocês se vocês quiserem já comenta aí quero dupes que eu acabo fazendo mais lá pro pro Instagram e esqueço de fazer tipo um resumão aqui pro YouTube sabe? um vídeo completão na verdade tô achando que eu dei uma pinceladuna aqui gente, eu engoli um pedaço de cabelo péssima agora tô engasgado com esse negócio o blush que eu comprei recentemente foi esse aqui da Dior a Dior lançou também é... não sei se lançou só aqui no Brasil né? chegou aqui no Brasil ou se lançou assim no mundo todo de uma vez só outras cores desse blush, né? mas esse aqui é o mais famoso que é aquele rosinha então a cor dele é o 001 pink e como ele é o mais famoso e tal eu até tenho alguns parecidos né? que as marcas foram lançando e tal eu nunca tive esse eu falei vou comprar esse pra achar algum dupe comparar e tal mas gente acaba que a vida da blogueira é assim, tá? não é que a gente precisa ter esses produtos mas às vezes pros vídeos a gente precisa ter entendeu? então eu comprei ó, não é a cor minha cor favorita de blush também eu comprei exclusivamente pros vídeos porque estavam me pedindo pra achar dupe dele pra comparar uns tons aí que lançaram eu falei vou comprar então então vou aplicar aqui vamos ver se ele é bom também, né? eu ainda não selei a minha pele aquelas, né? apesar de não ser a minha cor favorita achei que ele ficou bonito eu achei que ele ia ficar mais olha que engraçado porque aqui na embalagem vocês estão vendo que ele é um rosa bem chicletão, né? mas no rosto ele fica ele não ficou tão aberto, sabe? ele ficou bonito ficou bonito no meu rosto, né? gente, eu jurava que ele ia ficar mais chicletão assim, sabe? fiquei feliz agora fiquei feliz claro que ele também tá se mesclando um pouquinho com o contorno, né? que eu já tinha passado mas a cor dele fica interessante no rosto deixa eu ver ixi, esfarelou aqui que eu já tava com o primer peraí olha quando a gente pega assim, ó no dedo como ele fica como ele fica tipo um rosa branco assim, um rosa Barbie mesmo passa na pele também fica um rosa brancão mas no rosto não tá ficando tá ficando bonito até o pincel tava limpinho viu? curti, gente achei bonito ele tem uma pigmentação média assim, sabe gente? não é um blush que de cara já mancha a pele assim, sabe? o que até é interessante porque eu confesso que às vezes eu erro na mão no blush viu? tacou-lhe um negócio ali ó, eu achei ele delicado e eu jurava que a cor não ia ficar tão boa olha que na minha mão quase nem aparece, né? deixa eu passar mais que doido olha, quase nem aparece e no rosto fica legal que estranho, né? estranho, mas bom ao mesmo tempo, né? enfim, gente iluminador eu já vou passar também, será? não, acho que antes eu vou selar minha pele gente, de pó eu confesso pra vocês que eu gosto muito dos nacionais sabe? se eu for indicar um pra vocês eu gosto muito da LF Pro é, pra área dos olhos mas eu tenho aqui o da Laura Marcier, né? que é super famoso a minha amiga Michelle já deu a dica pra mim uma vez de misturar o pó da Laura Marcier que é hum, esse aqui que é pra área dos olhos será que é isso, gente? ou eu tô doida? tem um que é só pra área dos olhos e ele tem um pouquinho de brilho será que é esse? é esse mesmo esse daqui, ó da Laura Marcier, gente ele é o 1 que se chama Bright Powder for Under Eyes Secret ele é um pozinho pra área dos olhos e a minha amiga Michelle que é maquiadora maravilhosa ela já deu a dica de misturar um pouquinho dele desse pozinho branco com o pó de tonalidade normal né? que é esse aqui, ó Lose Powder Translucente que ele tem a corzinha de pele mesmo e acho que eu nunca tinha tentado com os dois, né? da Laura Marcier eu vou tentar agora é... misturar aqui os dois pra ver como que fica porque ela falou que não fica tão branco, né? não sei, gente não sei como que é o negócio aqui também não fica tão brilhoso porque o pó pra área dos olhos ele tem um pouquinho de glow, né? enfim diz ela que dá um bom resultado vamos tentar aqui tô misturando aqui, ó os dois pozinhos vamos ver, né, gente? mas como eu falei eu sou fã dos pós nacionais não fui assim muito chegada a esses importados que eu já comprei na Sephora não que eu tenha comprado muito, tá? mas, ó tem que tirar bem o excesso aqui, ó dos vincos na verdade que se formaram aqui na área dos olhos antes de vir passando e eu vou passar aqui o pozinho ele é bem fino, gente eu não sei porque eu não sou muito fã desse pó assim, eu não lembro qual o motivo, sabe? de verdade eu não lembro mesmo mas vamos lá vamos tentar aqui daí eu vou contando pra vocês e é um pó super famoso, né? as pessoas amam esse pó vou aplicar aqui no meu vinco e vou aproveitar passar um pouquinho aqui ao redor do nariz já fiz aqui a minha aplicação e aí com o pincel assim maiorzão eu vou pegar o que sobrou de pó só pra dar uma pinceladinha por todo o rosto eu gostei de misturar os dois, viu? eu já tinha usado um ou outro eu achei que primeiro esse que é mais branquinho mano esse que é mais branquinho que é só pra área dos olhos eu achei que ele escurecer um pouco meu corretivo e o outro que é só translucente, né? que é pra selar a pele eu achei que ele acumulou um pouco nas minhas linhas e agora a misturinha dos dois gostei mais mas ainda não sei se eu prefiro esse daqui do que o da LF Pro da LF Pro é top, gente eu prefiro, ó mas ficou boa a pele, né? até meus favoritos falando não vou mentir pra vocês bom, gente vamos pra parte aqui da sobrancelha também tenho favoritos muitos outros favoritos como por exemplo essa caneta aqui ó da Benefit eu tenho uma igualzinha que é da Shiglen gente o aplicador tudo é muito igual tá? ó igualzinho 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 da Shiglen então também assim é um produto que eu vou usar que é da Benefit mas saibam que tipo não é nada muito extraordinário tá? ela é boa é maravilhosa mas assim eu tenho substitutos também deixo o link aí da lapiseira da Shiglen pra vocês eu vou aplicar aqui essa da Benefit que eu tô usando é Groove Proof Brown Pencil na cor 3, tá? só pra preencher aqui a minha sobrancelha vou passar aqui uma bruma, gente que é a Fix Plus da MAC que eu amo essa bruma tomar um banho na verdade mas eu tô molhando até o cabelo essa minha ela tem cheirinho de coco eu tinha enquanto ela tá secando eu vou falar aqui eu trouxe esse pó aqui também da Fix Plus da MAC que é um pó esse aqui é a minha na cor light tá? é um pó que eu gostei muito, muito, muito pra selar toda a maquiagem só que pra área dos olhos eu não gostei dele tá? eu achei que ele pesou um pouco e ele também mudou um pouco a cor da minha pele eu achei que ele deixou a minha pele um pouco amarelada eu não tinha entendido muito bem assim se era ele ou se era a maquiagem que eu tinha usado e tal mas sei lá eu achei que foi ele sim então eu gostei dele pra todo o rosto sabe? não pra utilizar no corretivo na área dos olhos é uma pena porque ele é um efeito que ele dá na pele gente um blur assim deixa eu passar um pouquinho aqui no dorso da mão vocês já vão ver é assim muito, muito doido é muito bom mas infelizmente acontece isso ó vou passar aqui um pouquinho a textura deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês passei desse lado e desse lado não tipo esse lado tá mais brilhoso sabe? não sei se vai dar pra ver gente ai, mas é muito bom aqui deixa eu ver se eu passo aqui dá um efeito maravilhoso pra pele é, não vou conseguir mostrar gente mas enfim na pele ele fica lindo só que infelizmente aconteceu isso sabe? de dar essa oxidada no corretivo vamos dizer assim pode ser vamos lá então pra sombra ah não vou passar o iluminador gente esse iluminador aqui da Hair Beauty ele é maravilhoso maravilhoso ele se chama Mesmerize ele é assim até a embalagem chique né ele é muito poderoso vou passar ele aqui ele é o tipo de iluminador que olha que assim grita que grita tá menina grita muito até passar ele um pouco aqui abaixo da sobrancelha passar ele um pouco aqui ele é muito escandaloso gente olha isso aí assim é pra brilhar mesmo eu vou passar esse meu que é o meu balme favorito da vida que é o balme da Too Faced se chama Hangover Pillow Balme se chama Mango Kiss ele é cheirinho de manga gente que eu tô com a boca rachada ai ele é muito gostoso ele é o melhor balme que eu tenho sem brincadeira maravilhoso aí eu vou utilizar hoje essa paleta que é da Anastasia Beverly Hills eu ainda não usei com vocês aqui no YouTube eu já usei ela em off mas ela é muito incrível é Prime Rose Green Rose não sei como fala mas olha como ela é incrível ela é assim é neutra né mas ela tem umas emoções aqui ela tem umas emoções tem uns brilhos assim muito maravilhosos é eu vou usar como eu falei é uma maquiagem assim parece um pouco simples mas que dá um efeito legal então ó aqui na área dos olhos a gente tira o excesso aqui corretivo e a gente vai começar com esse tom aqui ó Honey que é um marronzinho bem clarinho só pra dar profundidade aqui na pálpebra mas gente olha clarinho mas ele é muito pigmentado não as paletas da Anastasia não tem o que falar são muito power só que vocês estão vendo que eu tô colocando ele só aqui no cantinho ó cantinho externo e eu vou esfumar só assim ó fazer esse esfumado como se fosse um C um C aqui um C trazer um pouquinho pra lateral só vou aprofundar aqui o côncavo nesse cantinho mas eu vou esfumar bastante pra ele ficar bem fundo ó mais aqui pra cima da pálpebra eu vou esfumar mas eu quero que ele fique fundo só aqui assim ó só aqui nessa parte não vou fazer todo o meu côncavo só mas no cantinho aqui aí eu vou esfumando as bordas se eu precisar eu pego um pouquinho mais de sombra e esfumo agora eu vou pegar um pincel um pouquinho menor e vou utilizar esse marrom aqui ó que é um pouquinho mais escuro que ele e aí ele sim eu vou colocar onde afunda o pincel ó e trazer pra dentro da minha pálpebra só aqui assim onde afunda e pra dentro da pálpebra e aí eu volto com o primeiro pincel esfumando geral se precisar a gente coloca mais sombra escura e esfuma com o outro pincel agora eu vou pegar uma sombra brilhosa da paleta você escolhe aí uma brilhosa que você quiser eu vou pegar essa daqui ó que era uma sombra que quebrou quando chegou aqui em casa mas tem problema e eu gosto de passar com o dedo mesmo então vem assim ó e essa brilhosa eu vou aplicar até onde encontrar aqui com o marrom e aqui na parte do côncavo e tal eu venho ó aplicando por tudo pra ela chegar até lá em cima pra ela ficar bem assim espaçadona mesmo e aí eu vou voltar com o pincel e um pouquinho da sombra marrom escura só pra dar uma esfumadinha aqui nessa borda pegar a sombra clara também de marrom claro e esfumar aqui essas cores mas é basicamente isso tá agora a gente vai pegar um detalhezinho de glitter eu vou pegar esse glitter aqui ó da Urban Decay delineador de glitter da Urban Decay e aí eu vou fazer um glitterzinho aqui ó bem no meu côncavo fazer uma fitinha de glitter bem no meu côncavo mas eu vou fazer só aqui assim ó nessa entradinha não vou chegar até o final não só assim ó só um detalhe gente que mesmo eu com o olho aberto vocês conseguem ver ó o glitterzinho aqui na parte de baixo dos olhos eu vou pegar um lápis preto esse aqui da Sephora ele é ótimo e ele tem glitter é esse aqui ó da Sephora mesmo aliás os produtos da marca mesmo da Sephora são muito bons esse aqui e aí eu vou aplicar aqui na minha linha d'água um pouquinho afora com um pincelzinho eu vou esfumar e vou vir com um marrom escuro selando aqui esse lápis e com um marrom mais clarinho a gente faz o degradê aqui por baixo da sombra ó de máscara eu gosto muito dessa aqui da Fenty Beauty eu acho ela muito boa gente o problema dela é que assim tem que tirar bastante o excesso aqui ó no aplicador tá pra ela não empelotar na hora que você tá passando mas eu acho ela muito boa então eu vou aplicar ela é uma das minhas favoritas da Sephora com certeza essa e a Roller Lash da Benefit sem pensar duas vezes assim sabe então eu vou passar ela aqui pra vocês verem o resultado que ela dá pronto gente vou finalizar aqui o outro lado e volto pra gente passar o batom e vamos vou tirar aqui o balme ó vamos pro batom eu gosto muito dos batons da Fenty já falei isso pra vocês algumas vezes né mas eu comprei recentemente esse daqui da Nude Sticks que é um batom assim ó em lápis e ele vem com apontadorzinho e tal aqui dentro eu achei bem legal gente e a textura dele é maravilhosa vou aplicar aqui com vocês ó a textura dele é muito boa gente ele é o Magnet Matte Lip Color na cor Rosé então ele fica bem sequinho tem uma durabilidade boa e mesmo quando ele sai assim no centro você consegue retocar de uma forma bem fácil sabe já usei ele em eventos e tal é super tranquilo não esfarela eu achei ele maravilhoso essa cor é linda ó fica bem confortável e assim que ficou a make de hoje olha esse glitter dá um detalhezinho super legal pra quem quiser já que eu fale um substituto né os glitters da Dalla são muito parecidos com esse da Urban Decay da Dalla Makeup agora eles lançaram a linha de ursinhos carinhosos eles fizeram esses glitters assim também é muito muito parecido e esse da Urban Decay que eu tenho gente ele é o Pyro P-Y-R-O e ele é bem assim transparentezinho bem clarinho mas a Dalla tem vários vários tons bem parecidos mostrar aqui bem de pertinho a pele pra vocês pra vocês verem como fica maravilhosa essa base gente como eu tinha falado né que ela fica incrível eu curti viu a misturinha dica da Michelle mas claro que não fica um negócio acessível né porque é caro os dois tá certo que assim eu comprei a miniatura tá dos dois pozinhos da Laura Mercier mas eu confesso que eu ainda prefiro da LF Pro gente que é o Eye Powder né Eye Powder não Soft Eye da LF Pro pra área dos olhos eu achei ele maravilhoso mas eu gostei da misturinha eu achei que eu vou aproveitar melhor sabe utilizando assim a misturinha desses dois pós eu achei que ficou legal e não escureceu aqui a área do corretivo e também não acumulou demais é curti a pele ai gente esse iluminador olha isso a base incrível incrível eu indico de olhos fechados pra vocês essa base e é isso eu espero que vocês tenham gostado então desse passo a passo só com produtos da Sephora que eu gosto que eu indico me conta aí o que vocês acharam qual a próxima loja que eu devo fazer esse tipo de vídeo que eu acho que vai ser bem legal se inscreve aqui no canal se vocês ainda não estão inscritos deixa o meu like um beijo até a próxima tchau 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 tchau